Vamos lá galera, vamos ver se dá para gravar aqui, a gente já bateu um já aí viu, bateu esse, bateu esse, tem 400M Está meio travado aqui o jogo, no 439 está impossível de jogar, muito lag Vamos descendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Zero 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 Vamos lá 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 Vamos lá